Por que vou tá falando que se arrependeu? Mas que o que falo pra mim foi tudo sem pensar Parei pra analisar o que aconteceu Cheguei a falar, mas não vou pra perguntar Você não vai mudar o seu jeito de ser Eu faço você bem, não vou mais pra lembrar Não é tanto mais, é só palavra É tanto que mais já podemos provar Não sei se percebeu, mas eu já tomei hoje Sabe que dessa vez puder me superar Você faz tudo errado, agora as consequências Entenda que não vem, não dá mais pra voltar Esse filme já passou Conheço essa história, não é nada legal Você segue o seu caminho Que eu vou seguir o meu e tchau Esse filme já passou Conheço essa história, não é nada legal Você segue o seu caminho Que eu vou seguir o meu e tchau O que eu vou seguir o meu e tchau? O que eu vou seguir o meu e tchau? O que eu vou seguir o meu e tchau? Amém.